Não é um partido religioso. O que nos une, o que nos reúne, são os valores do cristianismo. Na democracia cristã nós temos católicos, eu sou católico, nós temos evangélicos, nós temos espíritas, nós temos membros que partilham com outras religiões. O que nos une, o que nos reúne, são os valores do cristianismo. Ou seja, não existe uma mistura... Não tem uma corrente religiosa. E nem uma mistura entre política e religião. Não, nenhuma. Agora, é um partido que se pode dizer conservador? Transformador. A democracia cristã é essencialmente transformadora. Então, por exemplo, avanços sociais dos trabalhadores. Todos os avanços sociais dos trabalhadores na Constituição de Vinte são de autoria da democracia cristã por meu intermédio. Vou listar alguns. A redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Uma das maiores conquistas dos trabalhadores em todos os tempos. Democracia cristã. A proteção contra a medida, contra a despedida imotivada, democracia cristã, até na vírgula, o texto constitucional é nosso, relação de emprego protegida contra a despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, indenização compensatória. O fio condutor do acordo da Constituinte foi essa expressão, sem prejuízo de outros direitos, de tal maneira que a indenização compensatória é apenas um dos direitos, não impedindo a luta sindical de aprimorar a proteção da relação de emprego. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias. Os jovens acham que sempre foi assim. Não era. Como é que era antes da Constituinte? Quem recebia por semana oito dias? Quem recebia por quinzena 15 dias? Só os chamados mensalistas, Mauro, é que tinham 30 dias de aviso prévio. Então, o rapaz, a moça no escritório, como recebia um por mês, se fossem mandados embora sem justa, causa 30 dias. O mestre de obra numa construtora, 20 anos de construtora, ele recebia por semana só oito dias de aviso prévio. E eu busquei, e a democracia cristã buscou na Europa, a ideia da proporcionalidade. Hoje são mais dois dias por tempo de casa, até um total de mais 60.